Caralho, que final e realmente tá sendo uma noite de finais! Galera, próxima categoria eu vou ter que animar vocês, espero que a galera entre, espero que a galera tenha um nome! Bora prestar atenção, feijão! Próxima categoria é Fim Ser Pim. Vamos lá gostosinho pra atimar vocês? Todo mundo na palma comigo? Esse é como é que funciona, né? É, mas tem que dar o risco. Não, esse não funciona, não. É o melhor. É refugio. Vamos chamar aquele pregue e faz. Eu digo pregue, vocês dizem baile. Pregue. Baile. Pregue. Baile. Eu digo para, vocês dizem no ar. Para. Para. No ar. Não vai parar, não, bebê. Paraná. Paraná. Paraná é anel! Paraná é anel! Paraná é anel! Para quem não sabe, é... A Bolum, ela é um lugar de bastante criatividade. E a gente pode estar constantemente transformando e modificando as categorias. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a categoria de funk, a gente tem a categoria de salão no pé, que são categorias que não vem lá dos faturistas, que é para quem não sabe a Bolum. Ela é uma cultura importada, querendo ou não. Mas a gente, como tudo que vem do Brasil, a gente é brasileiro. O sushi, a gente não bota uma fruta, uma ruma e tal. Pois é, a Bolum é um lugar legal. Então, hoje, teremos a categoria... A categoria brega, rala a coxa. Se liga, meia noite vai rolar. Não desligue o celular, porque eu vou te ligar. Se liga, hoje é a parra das amigas e os homens. Traz, traz a bebida para a minha casa. Eu acho que eu não conheço essa letra, eu estou lendo errado. Mas assim, sinta um feeling. Arranje seu par e curta o lado mais quente do brega. Categoria em dupla. Então, vamos ter agora uma categoria rala a coxa, uma categoria de brega, dentro da breg ball, dentro da breg night. E hoje, temos um beat DJ I. Vamos ter o華, olá? Bola, olá, olá! Jornal da Natal Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa